O que é isso? A sua festa ou com fraternização vai ficar ainda mais saborosa com o restaurante Pintaí. Alugamos nosso salão de segunda a domingo, das 18h às 23h, com ou sem serviço de buffet. Pintaí, restaurante, diz que entregas, 3343-32110, rua Júlia Martins Domingues, 358 Vossoroca, Votorantim, de segunda a sábado, das 10h30 às 14h30. Bioinformática e celulares. Trabalhando na área de informática desde 2006, trazendo tudo de melhor em acessórios para celulares, tablets e microcomputadores. Oferecemos serviços de troca de vidro touch, troca de conectores e carga, atualização de GPS, troca de baterias, conserto e desbloqueio de game, manutenção de impressoras, recarga de cartuchos e toners. Rua Júlia Martins Domingues, 462 Vossoroca, telefone 3012-5732. Bioinformática e celulares. Preta, preta, pretinha. 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 Te vejo em tudo, em tudo que eu vejo E mesmo nas horas que ninguém vê Eu te vejo, te vejo, te vejo Se eu olho pra cima, por trás de tudo Se penso na vida e até na morte Eu te vejo Aquilo que antes eu não poderia Até por não saber Mas agora eu sei que eu te conhecia Só te ouvir, mas agora eu te vejo 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 Olá pessoal, começa mais um programa Te Vejo na TV, aqui pelo canal 10 TV Votorantim Hoje o programa ao vivo, teremos aqui várias duplas sertanejas para mostrar aquele musical para você sabadão Hoje, dia 14 de novembro, às 4 horas em ponto, entramos com o programa ao vivo Obrigado pela audiência, pela TV Supermídia ou pela NET Sorocaba, retransmitido na semana que vem Você pode ligar então 32471010, que hoje tem muitos brindes para você Hoje tem, olha, tem vale um bolo simples de chocolate, coco e iogurte com canela Isso, nova patrocinadora do programa, Magic Atelier e Confeitaria Nova parceira do programa aqui, vai dar para você um bolo simples aqui Olha só, mostra aqui a nova parceira do programa que vai dar um bolo simples de chocolate, coco ou iogurte com canela É isso aí, hoje, hoje, e também um frango assado do Bar do Cidoca E também R$30,00 lá na Preta Pretinha, isso, R$30,00 lá na Preta Pretinha E um almoço lá no Pintaí, olha aqui o Pintaí Hoje o cardápio foi feijoada, mas todo dia tem lá, segunda tem virado paulista Terça tem pernil assado, quarta tem costela cozida Quinta tem frango assado ou frita, bife acebolado e muito mais Então lá no Pintaí, obrigado a Keila Weather ao Juninho E a equipe vencedora vai levar três potes de sorvete Mostra a Jéssica, dá um chá, Jéssica, para a TV, TV Votorantim, isso, e para a nova TV Com Diego, vamos soltar as vídeos cacetadas que os convidados chegaram um pouco em cima Que a gente está ajeitando aqui ainda, solta aí as vídeos cacetadas E aí E aí I did my time E aí 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 Obrigado pelo convite mais uma vez Estou eu com o rapaziada aqui A minha equipe Deu certinho, né? Azul, azul, né? Tudo azul, só o C de verde Lá combinou também Já mostra lá a outra equipe Então, o Diego Silva Você já participou do meu programa Estive lá no restaurante Gaúcho Agora maior, né? O pessoal está torcendo em peso lá hoje Está bastante, estão tudo ligados Legal Gaúcho, eu sempre esqueço o nome dele Laurício, também com esse nome ridículo Feio, né? Brincadeira, hein, Laurício? Eu gosto muito de você Quero você aqui, hein? Representando o restaurante Gaúcho Brincadeira, ele é muito amigo meu Então aí, o nosso Parceiro também lá do Gaúcho, né? Como é o seu nome? Bruno O Ivan tem um microfone só pra você Você é privilegiado, hein? Pode falar Ivan, prazer É cantor também? Não, só gosto de ouvir, só cantar Trabalha lá também ou é amigo do Diego? Amigo Tá certo Você trabalha lá também, né? Eu acho que podia Legal, sempre vejo você lá E aí, são bons em conhecimento gerais? É, mais ou menos, digamos assim Mas vamos tentando, hein? Tá certo Diego Silva Hoje você trouxe umas três modão aí Pra gente tocar, né? Legal Então, ó A equipe vencedora vai levar Três potes de sorvete Da sorveteira urbana, hein? Então Se vocês ganharem A equipe que tiver mais ligações Torcendo vai ganhar dez pontos Que faz muita diferença Então, olha pra aquela câmera E convença o pessoal de casa A ligar e torcer pra vocês Porque se vocês tiverem mais ligações Que o oponente Vocês vão ganhar dez pontos Tá certo? Então convença o pessoal A ligar e torcer pra vocês Liga e pra nós Isso aí, Diego Silva Agora a equipe vermelha Do meu lado esquerdo Está Everton Daniel e companhia Tudo bem, Everton? Tudo bem, beleza? Liga o microfone Isso Chique show Fale mais perto aí É um prazer imenso Estar aqui com vocês Hoje aqui na TV No Trantinha aqui E vamos lá Legal Everton Daniel Tá com uma companhia Que também é uma dupla sertaneja, né? Não, esse aqui é o Valdir O Valdir Góes Nosso parceiro Que canta modão com a gente E esse aqui é o nosso baixista Produtor, Vanderlei Tá, acompanhando o menino Aqui já Sempre junto aí Legal Everton Daniel Vamos moer essa equipe Moro em Botarantim? É? Moro em Botarantim Sorocaba Sorocaba? Legal Eu moro em Botarantim Legal Então Convença o pessoal aí, Everton Por que eles têm que ligar Pra equipe vermelha E torcer pra vocês Pra vocês ganharem Dez pontos no final É isso aí, gente Liga pra nós aí Ajuda nós aí Tá certo São bons em conhecimento Gerais? Mais ou menos, né? Tá certo Então Você tá torcendo Pra equipe azul O Diego Silva E companhia Ligue 3, 2, 1, 4, 7, 10, 10 E eu tô torcendo Pra esse cara aí Esse cara Esse cara aí mesmo Ou tô torcendo Pra equipe vermelha Everton Daniel Então você liga E dá a sua torcida Que hoje tem almoço No Pintaí Aí a equipe perdedora Vai levar almoço No Pintaí também Isso aí A equipe que não levar O pote do sorvete Vai levar três almoços Lá no restaurante Pintaí Então você liga Tem um almoço No Pintaí Também tem um bolo Um bolo da Magic Atelier Confeitaria É isso, Jéssica? Tá certo A nova apoiadora Do programa, hein? Depois eu falo Quem é Quem é a dona Da patrocina Olha, também tem Um frango assado Lá do bar do Sidoca E também tem Trinta reais de compra Lá na Preta Pretinha E oferecimento Sorveteria Urbana Mais de 80 sabores E sorvete Pra você Aqui na Avenida Celso Miguel do Santos Valeu, Sido! Vamos lá, Diego Primeira pergunta Tem a luzinha Vocês vão escrever A, B ou C Só isso Vai ter três alternativas Qual dessas cores Nossa Primeira Difícil, hein, Jéssica? Será não Vamos ver as alternativas Pode soltar as alternativas Qual dessas cores Não está presente No arco-íris? Essa é a primeira pergunta De classe fácil Vale 10 pontos Então você liga 3, 2, 4, 5, 10, 10 Estamos ao vivo Azul, branco ou laranja? Já? Já Já Isso, pode subir Vira, deixa o quadro levantado Isso, pro pessoal de cá Pode virar O pessoal de casa Vê as suas respostas Vão ver a resposta, diretor Valendo 10 pontos E a resposta certa é Branco 10 pontos Isso aí Segunda pergunta De classe fácil Diego Popularmente Como é chamado O milho Que não estoura Quando se faz pipoca Popularmente Como é chamado O milho Que não estoura Quando se faz pipoca Piruá Perequê Ou a letra C Pupi Já? Calma aí Calma aí Pode subir Pode subir Valendo 10 pontos E a resposta certa é Valendo 10 pontos E a resposta é Piruá Isso aí Terceira pergunta Agora de classe média Vamos ver a pergunta Que personagem folclórico Brasileiro Tem olhos de fogo É o Curupira É o Caipora Ou é a letra C Boi Tata Curupira Caipora Ou Boi Tata Já? Pode subir Pode subir A letra C Boi Tata As duas equipes Valendo 10 pontos E a resposta certa é Tata Boi Tata Isso aí Quarta pergunta De classe média Em Os Simpsons Qual o nome do patrão Do Homer? Olha lá Vamos ver O diretor sabe Em Os Simpsons Qual o nome do patrão Do Homer? O Sr. Burns O Sr. Crust Ou letra C O Sr. Simon Calma aí Só suba o quadro Quando eu falar já Quando eu falar já Vocês subam o quadro 1, 2, 3 Já Valendo Letra A É o do Sr. Burns Vamos ver a resposta Diego valendo 10 pontos Por enquanto 30 a 30 E a resposta certa é Sr. Burns É isso aí Quinta pergunta De classe difícil Qual é a mais Essa é difícil Qual é a mais recente Capital dos Estados Brasileiros? Qual é a mais recente Capital dos Estados São Luís São Luís É a mais recente Palmas Ou a letra C Macapá Calma aí Escreva escondido aí Senão a outra equipe Olha de vocês Estou copiando Olha lá Vamos ver Valendo 10 pontos Pode subir Letra B Palmas Vamos ver Diretor E a resposta certa Valendo 10 pontos É Palmas Palmas para todas as equipes Última pergunta Desse bloco Valendo 10 pontos De classe difícil A quiromancia A quiromancia É a arte de ler sinais De qual parte do corpo A quiromancia É a arte de ler sinais De qual parte do corpo É da cabeça É dos pés Ou a letra C É da mão Essa Essa o Diego sabe Olha lá Vamos ver Calma aí Aqui Everton e Daniel Estão na dúvida Pode subir Pode subir Um acha que é B Outro acha que é A Diego Ai 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 O Diego está fazendo suspense Quem será Ou será que é a mão Ou será que ninguém vai acertar Valendo 10 pontos Alguém vai ganhar Esse primeiro bloco E a resposta certa é É a mão Daí a terceira vez Que isso acontece Eita Isso aí Olha lá Que coisa É a mão Então Diego Esse primeiro bloco Ficou 50 pontos Para Diego Se eu ia falar Diego Salles É que você achará Do diretor Então se o diretor Ficar puxando o saco Da equipe Aqui ó Já sabe por quem Que são charás Vou lá O diretor é Diego Salles E aqui o nosso cantor É Diego Silva Diego Silva Está com 50 pontos E companhia E o Everton Daniel Também 50 pontos Nesse primeiro bloco Você liga Pode pôr o placar Você liga 3, 2, 4, 7, 10, 10 E está torcendo Para a equipe azul Para a equipe vermelha E ainda você concorre Aos bundes Que a Verônica está lá Enquanto o Diego Faz o placar Diego Temos uma câmera Externa A câmera 5 Vamos ver Como que está O ambiente Lá fora Essa é a torcida Do Everton Daniel Torcida Falei ali, momento Big Brother, o presente, quem que está ali, quem que está lá na sala? Falei aí, Everton, Daniel. A esposa do baixista, namorada do nosso parceiro Valdir aqui, e a sobrinha. E a sobrinha, como é o nome da sobrinha? Qual é o nome da sobrinha? Lilian. Lilian, isso aí, então, essa é a torcida do Everton e Daniel, é isso aí, olha lá, olha lá, só não me derruba a câmera, hein, opa, tá certo, obrigado aí. Obrigado aí pela paciência, então aí as duas equipes, peça ligação aí, as duas equipes aí, que está tudo igual nesse bloco do programa Te Vejo na TV. Então você liga 3247-1010. Agora vamos para os vídeos curiosidades para o segundo bloco com o verdadeiro ou falso. Veja como montar, como melhorar o sinal do seu Wi-Fi. Solta aí. Oh, droga de sinal. Wi-Fi ruim. Tudo que você vai precisar para aumentar o sinal do seu Wi-Fi é de uma latinha de alumínio. E aí o que você vai precisar fazer é pegar a latinha, é cortar, fazer duas portas nela, cortar até o meio, aí você abre essas portinhas. Deixa dessa forma. Depois disso você pega a latinha com o furo onde sai o líquido de dentro, você coloca dentro da antena do seu Wi-Fi, seu roteador. Aí você tem que deixar a parte que a porta está aberta virada para onde você quer, o lugar onde você quer que amplifique o sinal. E depois disso, seu sinal com certeza já deve ter aumentado. Só você testar. Vamos ver se agora o sinal melhorou. Voltamos com o programa ao vivo, te vejo na TV, você liga 3247 1010 e dê a sua torcida, equipe vermelha ou equipe azul. Vamos falar aqui com a equipe vermelha, Everton Daniel. Você tem uma agenda aí, né? Muitos contatos aí, muitos shows, né? Fala, passa a agenda aí. Vamos aí. Hoje nós estaremos a partir das 8 horas lá no bar da piscina. Vai ter piscina lá? Tem piscina lá. Vai estar para nadar tudo. Vai ter piscina. Vai dar para nadar. Curtir Everton Daniel hoje. Vai ter uma mulherada lá também nadando. Nossas amigas devem estar assistindo nós aí. Vai estar presente hoje lá. Um beijão para vocês aí. Mandar um abraço para a parecida. E através da... A equipe técnica que se interessou, o diretor, o cinegrafista, para ir lá na piscina lá. É, vamos lá, todo mundo. A gente está convidado hoje. Então, amanhã, hoje nós estaremos lá na piscina. E amanhã no bar do Luizão, né? Na Paz Linhares. Quarta-feira. Quarta-feira no Pio 8. No Pio 8 lá. A galera está convidada para ir curtir a música com nós lá. Um abraço para a Áurea da piscina. Um abraço para a Áurea da piscina. Um abraço para o Luciano, nosso amigo. Vamos ligando para ajudar a gente. Aqui é 10 pontos a ligação, pessoal. Vamos lá, hein? 3, 2, 4, 7, 10, 10, né? Isso aí, isso aí. Oh, menino. Fala aí, Diego Silva. Converse para o pessoal ligar e passe aí também quem quiser contratar o Diego Silva. De novo para ligar para nós aí, né? Onde eu estive no bar da Ana, aqui no Serrano. Serrano. Na quinta-feira eu vou estar de novo no bar da Ana fazendo esquenta para o Sabadão. Diego Silva, Piado Vale, também vai estar o Praia Souza. As meninas de São Paulo vão vir, vão estar fazendo a abertura para o Piado Vale. No Sabadão, né? Lá no Rossoroca. Diego Silva, Praia Souza e Piado Vale. Todos vocês já estão todos convidados, na verdade, igual a Piado Vale. Então, o Piado Vale fala, estão todos, na verdade, multados para estar indo lá no sábado. Vai ser um show super bacana, né? A partir das 7h30 da noite. É, o Piado Vale fala intimados aí. Intimados, é isso mesmo. Convocados, né? É. Piado Vale, vai ter o bailão dia 21, né? Do Piado Vale. Isso, dia 21, vamos estar juntos, vamos estar fazendo a abertura. E na sexta-feira vai ser o esquenta no bar da Ana de novo. Legal, isso aí, então. E ligue aí, se quiser torcer aí para a equipe azul, ligue em 3x2x7 e dê o seu voto aí para a equipe azul ou para a equipe vermelha. Vamos lá, Diego, para o verdadeiro ou falso. Agora, em vez de valer 10 pontos, vale 15. Então, vale 15 pontos. Vamos ver a primeira pergunta de Classe Fácil. Televisa, emissora de televisão original do seriado Chaves. Verdadeiro ou falso? Só o V ou o F. Já pode subir. Valendo 15 pontos, Diego. E a resposta certa é... Verdadeiro. 15 pontos para as duas equipes. Segunda pergunta de Classe Fácil também. Argentina é o país do tango. Verdadeiro ou falso? Argentina é o país que dança tampa. Calma aí. Calma aí. É um de cada... Pode subir. Diego, agora. Suspensa, hein? Falso ou verdadeiro? Alguém aqui vai... Os dois errar agora é impossível. Quem será que vai levar 15 pontos? Quem será que vai tomar a dianteira? E a resposta certa é... Argentina é o país do tango. Verdadeiro! 15 pontos para Everton e Daniel. A torcida comemorou lá fora, hein, Diego? Comemorou ou não comemorou? Vamos ver a torcida lá fora. É, a torcida comemorou. 15 pontos. Vamos lá agora para a terceira pergunta de Classe Média. Verdadeiro ou falso? Valendo 15 pontos. O esporte que utiliza mini-aviões motorizados é o automobilismo. Verdadeiro ou falso? O esporte pode subir. Valendo ou falso? O verdadeiro ou valendo 15 pontos? E a resposta é... Verdadeiro ou falso? E a resposta é... E o diretor me faz suspense, sendo que as duas colocaram o falso. Isso aí! O esporte é aeromodelismo. Isso aí! Agora, acho que é a última, né, Diego? Não. Tem mais duas ainda. A duração de uma partida de basquete é determinada pelo tempo. Verdadeiro ou falso? A duração de uma partida de basquete é determinada pelo tempo. Pode... Calma aí. Deixa a outra equipe escrever. Pode subir. Valendo 15 pontos. E a resposta certa, Diego? As duas equipes acham que é verdadeiro. Por enquanto... Por enquanto... O diretor falou que é falso. Verdadeiro! É isso aí! Agora, assim, última pergunta desse bloco de classe difícil. A turma da Mônica. Anselmo é o nome do pai do Cascão. Essa é difícil, hein? Verdadeiro ou falso? Calma aí. As duas equipes... Já? Pode subir. As duas equipes acham que é falso. Vamos ver se Anselmo é o nome do pai do Cascão. Será? Será que é? Aí, aí, aí. Falso o nome do pai do Cascão é Antenor. Isso aí! Ah, é? Vamos lá, então? Chegou a do Maurício. Agora, a Jéssica vai falar pra você a pontuação. Como que ficou a pontuação? Porque tem uma equipe na frente, né? E como que agora vale 15 pontos, eu já me perdi aqui na pontuação. Mas eu sei que está alguém na frente. Enquanto a Jéssica faz a pontuação, você liga 3, 2, 4, 7, 10, 10. Você liga 3, 2, 4, 7, 10, 10. Tem um frango assado. E também tem preta pretinha. E também tem um bolo. Um bolo simples de chocolate, coco e iogurte com canela. E também tem um almoço no Pintaí. Pronto, aí, Jéssica? Pronto. Fala, então, a pontuação no microfone 5. Como que ficou a pontuação para o Diego colocar no placar eletrônico? Está. É, 110 para a equipe azul. 110 para o Diego Silva. E 125 para a vermelha. E 125 para Everton e Daniel. É isso aí. Então, enquanto o Diego faz o placar lá, você liga 3, 2, 4, 7, 10, 10. Que hoje tem um almoço no Pintaí. O Pintaí fica lá na Júlia Martim Domingues, né? Lá tem almoço todo de segunda a sábado. Então, olha o placar. Esse é o placar. Então, quem será que está recebendo mais ligações, hein? Quem será? Quem será? O pessoal está ligando mais para que equipe? Então, você liga 3, 2, 4, 7, 10, 10, que tem muitos brindes para você. Agora, vamos ver o Levi Fidelix e o Jorge Eduardo. Isso, o Levi Fidelix cobrando o aluguel do Jorge Eduardo. Solta aí. Te vejo na TV. O meu nome é Zenon. E quando eu disse corpo de delito, eu me referi à bola de boliche. Sim, sim, sim. Está bem, está bem. Como diz que ele se chama? Zenon. Não fala sério, né? Estou falando sério. Meu nome completo é Zenon Barriga I. Pesado. Ah, veio me cobrar o aluguel, né? Exatamente. Sim, sim. Bem dizem que uma desgraça nunca vem só. O que foi que disse? Que não tem luz no cortiço, senhor Barriga. E justamente agora que eu estava seco para ver o jogo internacional de futebol. Ah, é. Eu também queria ver o jogo de futebol. E também para o senhor acabou a barriga, senhor Luz. Quer dizer, também para o senhor acabou a... Para mim não acabou coisa alguma. Então, por que não está vendo o jogo? Porque para mim primeiro vem o dever. Ah, sim, sim, sim. O senhor tem toda a razão. Não há nada com a gente dever. Eu, por exemplo, quando... Eu estou falando do dever. Das obrigações. Ah, é? Pois sua primeira obrigação é providenciar energia elétrica para o cortiço, senhor Barriga. Do contrário, eu não pago o aluguel. Ah, isso quer dizer que assim que volte a luz, você irá me pagar o aluguel. Ah, não vamos exagerar. Muito bem. Eu vou colocar os fusíveis aí para que fique tudo acertado. Não, não, não. Olha o senhor Barriga. O senhor Barriga. Droga. Isso aí. Isso aí. Voltamos com o programa TV. Já teve agora valendo 20 pontos, hein? O dobro da pontuação do primeiro bloco, hein? Vamos lá. Primeira pergunta de Classe Fácil. Agora vocês vão ter que escrever a resposta. Pausa aí. Rei Momo é um personagem que está presente no... Escreva aí. O Rei Momo, ele está presente... Onde? Esconde aí. Vamos dar 10 segundos. Já? Pode subir. Aqui no castelo Rá-Tim-Bum, é isso? E aqui no carnaval. Vamos ver, Diego. Coloca a resposta certa aí, Diego. No carnaval. 20 pontos. De onde você tirou o castelo Rá-Tim-Bum aí? Chique, chique, chique. Chique, faz parte. Está valendo. Olha só. Você liga. 3, 2, 4, 7, 10, 10. De que nação europeia o Brasil era colônia? Essa é fácil. Era a primeira pergunta de Classe Fácil ainda. Pausa, calma aí. Já? Pode subir. Portugal. Vamos ver, valendo. 20 pontos e a resposta certa é... Portugal. 20 pontos para as duas equipes. Agora, valendo 20 pontos de novo. Terceira pergunta de Classe Média. Qual o coletivo de peixes? Ah, os caras sabem. Aqui, os caras trabalham em um restaurante, mas vende peixe todo dia lá, né? Passo, pausa aí. Calma aí. Olha o peixinho lá. Peguei um bando de peixe em cima do peixe. Solta o peixe aí para o Everton pescar aí, ó. Vai ver o peixe aí, pô. Olha lá o peixe. Olha lá o peixe. Já o Everton Daniel está pronto? Diego Silva ainda não? Telefone para você? Sumiu o telefone? Ah. Já pode subir? Essa é fácil, hein? Cardume, Cardume, valendo 20 pontos. E a resposta certa é? Cardume. Eles acertaram a segunda também, né? A primeira, só o Everton Daniel acertou. Quarta pergunta de Classe Difícil. Quarta e última pergunta, valendo 20 pontos. Em que país foi inventado o papel? Em que país foi inventado o papel? O diretor vê se o telefone sem fio está aí, porque a Verônica está procurando. Já? Já pode subir? Valendo 20 pontos. China. Valendo 20 pontos e a resposta certa é? China. Isso aí. Enquanto a Jéssica vai calculando lá. Agora, eu acho que o Everton e o Elves se distanciam mais ainda, né, Everton? Vai lembrando que a última pergunta vale 50 pontos. Olha que jogo de ação. Vai ter o nosso gênio, né? Jéssica. Você vai ligar para o 3, 2, 4, 7, 10, 10, ao vivo. Está torcendo para a equipe azul ou está torcendo para a equipe vermelha? E aí, Diego, dá para reagir ainda? A gente vai ganhar. Só está no começo ainda. Só está no começo ainda mesmo. E começa depois perde. Vai manter a posição aí, Everton? Vamos lá, hein? Com certeza. E, gente, ligue para a gente aí que a gente fica agradecido aí, hein? Isso que aí, hein? Isso que é para nós aí. 3, 2, 4, 7, 10, 10, né? Isso. Vamos lá, Jéssica. Como que ficou a pontuação agora nesse segundo, terceiro bloco? Está 170 para a equipe azul. 170, Diego, para a equipe azul. E 205 para a equipe vermelha. E 205 para a equipe vermelha. São aí 35 pontos de diferença aí o programa TVJTV de hoje. Então, 205 para a equipe vermelha e 170 para a equipe azul. Lembrando que agora o quarto bloco vale 25 pontos, hein? Vai aumentando. É 25, né? Ou é 30? É 25? Vale 25 pontos agora o quarto bloco. Então, você está torcendo para a equipe azul? Então, ligue aí. Torça para a equipe azul. São pessoas simpáticas aí, ó. Ou para a equipe vermelha aqui também. Está torcendo aí, ó. Então, agora, Diego, vamos ver o vídeo. A presidenta Dilma, ela teve a ideia de estocar vento. Vamos ver o dia que ela fez esse pronunciamento que ela deseja estocar vento. Será que é possível estocar vento? Vamos descobrir agora. Te vejo na TV. Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu varia pra estocar isso? Como é que eu faria? Cê joga! De lá pra cá, de lá pra lá. De lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra lá. De lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá. Cê joga! Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Mais barata. Em termos. Em termos. Do que a ladura da sua manutenção E também pelo fato da água ser gratuita E da gente poder estocar Então, se a contribuição dos outros países Vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia Que seja capaz de na eólica estocar Tem que ter uma forma, tem que ter uma forma Tem que ter uma forma dos estocar Todos nós nos beneficiaremos o mundo inteiro Porque o vento, ele é diferente em horas do dia Então vamos supor que vente mais à noite Como é que eu varia pra estocar isso? Como é que eu varia? Cê joga! De lá pra cá, de lá pra lá De lá pra cá, de lá pra lá De lá pra cá, de lá pra cá De lá pra cá, de lá pra cá De lá pra cá, de lá pra lá Cê joga! Até agora a energia hidrelétrica É a mais barata Mais barata Interno Interno Do que ela dura Da sua manutenção E também pelo fato Da água ser gratuita E da gente poder estocar Cê joga! De lá pra cá, 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 de lá pra lá Que seja capaz de na eólico estocar E da água, de lá pra cá, 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 de lá pra lá Já estamos estocando o vento aqui Isso aí é o programa Te Vejo na TV Agora valendo 25 pontos Eu vou soltar o áudio de uma música E eles vão ter que escrever pra mim Quem é o cantor Vamos lá, quem é o cantor Valendo 25 pontos, solta aí o primeiro áudio Diretor Um jeito perigoso de me conquistar E o jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê Eu busco as vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não faz, é só andar pra trás Me perco nessa estrada e não aguento não Se tiver muito errado a gente anula o ponto Mas só se tiver muito errado Se tiver assim Vai lá Aqui é Jorge e Matheus E aqui é Jorge e Matheus Vai acertar as duas equipes Valendo 25 pontos E a resposta é Voltamos agora com o segundo áudio Segundo áudio agora valendo 25 pontos Solta aí Diego Música Música Calma aí Já? Eduardo Costa e Leonardo é isso? Isso E aqui Eduardo Costa e Leonardo Vamos ver se é É uma dupla é isso? Eu não sei quem é É uma dupla é isso ou é um nome só? É uma dupla É o trabalho que fizeram junto O trabalho que fizeram junto cabaré Vamos ver então Música Para ser um peixe Para em teu límpido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Para te encantar Passar a noite em claro Dentro do... 25 pontos para as duas equipes Agora chegou o momento que o diretor gosta dos filmes Eu vou soltar o trailer de um filme E vocês vão ter que adivinhar que filme é esse Solta aí então Trailer Oh Walter Olha esses monstrangos adoráveis vão para Orlando também Volta para a Expo Vilão Volta Oh nada Vou pedir o autógrafo dos meus vilões favoritos na minha revista Scarlet Overkill Se eu fosse meu Eu ia querer trabalhar para ela Lata, lata Lata, lata Bem-vindos a Expo Vilão O maior encontro de criminosos do mundo E o seu talento do mal? Nada mal E você, tem algum talento do mal? Voltamos Agora sim Filme, se não tiver Se tiver faltando alguma coisa Praticamente perde Porque filme tem que ser filme correto Né, Jéssica? Nome ainda a gente passa Um H, um E, um I Já? Pode subir? Valendo É o Minion E aqui É os O que? Meninguites Meninguites Oi? Meninguites Meninguites? Não conheço Vamos ver Valendo 25 pontos, diretor Todo mundo Trabalhem para mim E seus sonhos se realizarão Respeito Poder Banana Banana Minions Ponto então para Everton Daniel Minions É isso aí É um desenho Eu não conheço Conhece, Jéssica? Não, conhece, Rony? De onde vocês tiraram? Meninguites? Você chutou por baixo agora, hein? Ah, não, acho que eles trabalham no Castelo Rá-Tim-Bum, né? Isso Tá certo Meninguites Não é os Meninguites que queriam falar? Tem aquela formiguinha preta, os Meninguitos Isso aí Te vejo na TV Valeu 25 pontos agora Agora é o momento do jogo da Forca O jogo da Forca começa com quem tá perdendo Esse jogo é individual Então quem tá perdendo é Diego Silva Diego Silva vai aparecer o jogo da Forca Lá você tem que falar a letra Até chegar na palavra correta Então fala uma letra lá Letra B B de bola Não tem Aconselho você sempre começar com as vogais A, E, I, O, U E também tem as vogais com acento A com acento A com tiozinho O, U Mas aconselho você jogar com as vogais primeiro Mas pode arriscar qualquer letra aí Letra E E Não tem E aí Já apareceu o corpo lá Letra A A Se ano passada não tinha nenhum A E hoje tem dois As Qual que é? Pista Não, não tem pista Tem pista Tem pista O O O O Tem Vocês tem sete chances ainda Não é de tempo É Falta oito, seis chances ainda I Oi Letra I I É I E E não tem M M de Maria Isso Tem 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 M de Maria C C de Cavalo Isso C de Cavalo Tem Que letra agora? Letra S S de Sapo Não tem S Não tem S, hein Não é o que vocês estavam pensando Ah É Camalho Não Não, fala a letra A letra L L L L L de Lucas, né Lucas Não tem L Nossa Vocês tem três chances ainda Você sabe, Jéssica? A Jéssica já sabe O Diego sabe? É Ó Todo mundo já sabe Menos vocês e o apresentador Já sabe aqui, ó Outra equipe? Outra equipe já sabe, hein Oi? G G G G G E agora? Que letra? Oi? R R de rato? Rato Vai lá R Camargo O louco, hein Duca Céssica de Camargo É isso aí 25 pontos pra Diego e Silva Marca aí Agora Vamos ver se vai aparecer poucas ou muitas letras Vamos ver Vamos lá Olha, poucas letras é difícil e é fácil ao mesmo tempo, hein A Letra A A Não tem A Não tem A Pode ser que tenha, mas com acento, né É, entendi Letra I I I I Tem R R R de rato Não tem R B B de bola B de bola Não tem O O O tem Eu acho que é repetido, hein Essa já apareceu aqui Essa já apareceu, lembra? No primeiro programa desse ano Letra C C de cavalo Ah, eu acho que é ela mesmo, hein Não tem C Tem M Oi, M de Maria? É M de Maria Não tem Falta três chances ainda Não tem três chances É Letra P P de pato? P de pato P de pato Não tem E essa L L de L L Opa, tem L Então não é repetido, não Vocês têm duas chances H Que letra? F F Ficou na dúvida ainda, hein F Filho, olha Por dois, hein Eu tava achando que a hora do I Do O Que era vidro Que semana repassada Semana passada Apareceu vidro 25 pontos Enquanto a Jéssica soma Último bloco Porque agora a gente vai ouvir música daqui a pouco Antes de começar o último bloco, né Praticamente já acabou a parte de perguntas Pra gente ouvir músicas E a última pergunta vale 50 pontos Tem alguém chorando lá fora A torcida tá eufórica lá A torcida tá Tá emotiva Ah, tá chorando lá Isso aí Isso que tá ganhando, hein Isso que tá ganhando Vamos lá Jéssica Jéssica, como que ficou a pontuação Jéssica Muita alegria Ah, 245 Pra equipe azul Diego 245 Para Diego Silva E 305 Pra equipe vermelha E 305 Para Everton Daniel Isso aí Everton Daniel 305 E a equipe azul Olha lá 245 É isso aí Então Quantos pontos de diferença? 50 pontos 50 pontos de diferença Só que ainda tem 10 pontos Nas ligações Então Então Praticamente Se vocês ganharem nas ligações Já mata a partida hoje Mas se vocês ganharem 10 pontos Ainda estão vivos, hein Porque a última pergunta vale 50 pontos Então As ligações aí Podem definir a vitória Então, Diego Você precisa muito dessas ligações, Diego Convença o pessoal a ligar Tem bastante gente Gente, ligue, ligue, ligue Vou ganhar na ligação Vou estourar na ligação Eu sei disso Ligue, ligue Ligue bastante Tá certo Isso aí, Diego Silva Precisa de vocês, hein Mas peça ligações aí, Everton Daniel Viu, gente Liga pra gente aí Que A gente vai agradecer aí E ligue já 3247-1010 É isso aí É isso aí Antes de O último bloco Vamos às pegadinhas Para a gente acertar aqui O espaço musical Aqui do pessoal Para a gente ouvir bastante música Vocês continuam ligando E a gente encerrar o programa Valendo 50 pontos Então Últimos momentos Para você ligar Agora Vamos ver a pegadinha Maratona A SEGA Solta aí Te vejo na TV A SEGA A SEGA Música Música Voltamos aqui com o programa Te Vejo na TV O programa aqui ao vivo você liga 3, 2, 4, 7, 10, 10 E participa que já vamos encerrar o programa Você liga, as duplas vão cantar que está torcendo para a equipe azul Vamos falar com o Diego aqui, o Diego Silva vai cantar uma música para a gente aqui A primeira música que ele vai cantar aqui Que o Diego, eu preciso do rolling aqui para ligar o som É música, você tem música com posições próprias, você está fazendo? Estou fazendo ainda, mas é uma surpresa Quais são os modões que você mais canta nos bar, nos canétricos? Hoje na verdade é o serenês universitário que está mais estourado hoje Mas sempre tem a moda raiz, sempre é pedido no show A tarde o Boate Azul também é sempre cantado Então o meu repertório sempre foi muito encrético na verdade Mas o serenês universitário que hoje está tocando em todas as casas de show na verdade O serenês universitário que está fazendo bastante sucesso hoje E essas músicas, Tia Naraú, essas coisas que a gente está tocando na noite Isso aí Diego, é só multar tudo aí, deixar só o áudio do Diego ligado E soltar a música aí, a primeira música do Bruno Imarroniço Isso, vou fazer um playback hoje aí E daí mais pra frente, eu no outro programa, na outra oportunidade A gente traz a... Com certeza O papai se vai tocar, que ele está com compromisso hoje E não pode estar vindo comigo aí Sem problema, então solta aí a primeira música do Diego Silva Mas as nossas desavenças não é da lua Quando a gente se assanha Esse amor impossível Em todos os contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Em todos os contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Vou te amarrar na minha cama Esse amor escondido Eu te amarrar na minha cama Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Só vai fazer amor comigo Eu te amarrar na minha cama Eu te amarrar na minha cama Eu te amarrar na minha cama Só junto de você A minha vida faz sentido É isso aí Você ouviu aí Diego Silva Diego Silva Canta só um corinho Pra gente ouvir o Everton tocando Porque tava tocando Quando você tava cantando Vai lá, toca Dá o tom aí Que você tava tocando Vai lá, canta só o corinho Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você Só junto de você A minha vida faz sentido Isso aí Isso aí, Diego Silva Depois no final eu quero que vocês se combinem aí E cante tudo junto pra gente encerrar Tá bom, Everton Vai lá, Everton Vamos ver a primeira música aí Vai ser no violão aí É isso aí Vamos fazer um moadão sertanejo aí Que a gente canta de tudo um pouquinho Nosso show a gente faz O moadão sertanejo, né? E nunca deixa raiz Faz universitário Fazer uma música minha também Esse moadão se chama Saudade da minha terra Isso aí, Diego Só um microfone aqui da equipe vermelha Saudade De quem me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus polestinha no meu coração Lá pro meu sertão eu quero mudar Ver as madrugadas, quantas passaradas Fazendo a morada começa a cantar Com satisfação Abrei o morrão Portando o escadão Sai a galopar E vou escutando O gado berrando Sabia cantando No gig de barra Nossa senhora Que eu sei tão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Rua que cantando E hoje escutando Alguém está chorando Com o lado ligado Que solta a defesa Do campo e do mato Do manso regado Que corta as campinas Ao domingo eu ia Passear de canoa Nas lindas lagoas E águas cristalinas E doce lembrança Daquelas festas Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo hoje é o dia Mas também ensina Estou contalhado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha maizinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Esta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambubiando No escurecer A lua prateada Prega nas estradas Até uma olhada Deito anoitecer Eu preciso ir Pra dentro dali Foi lá que nasci Lá quero morrer Aô É isso aí Everton Daniel Aqui no programa Te vejo na TV Ao vivo Tá torcendo então Pra que equipe? Equipe azul Ou equipe vermelha? É isso aí Últimos momentos Pra você ligar E concorrer E participar Do programa Que hoje tem Almoço no Pintaí Também tem Frango assado Do Bar de Sidoca Também tem Trinta reais Na preta pretinha E também tem Um bolo Um bolo Simples de chocolate Coco ou iogurte Com canela É isso Magic Atelier E confeitaria Aqui no programa Te vejo na TV Vocês fizeram um desenho aí? Mostra o desenho Pra gente aí Ô Diego Olha lá Oi, tudo bem? Quem é esse aí? Tá torcendo Pra equipe azul? Ah, ele? É a cara dele mesmo Olha só Mostra lá Mostra lá Isso Isso aí Oi Oi Vamos ouvir então A segunda música Do Diego Silva Lá no Qual que era a segunda? Era Ressentimento 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 Então só o microfone Do Diego Silva E Ressentimento O programa Te vejo na TV Agora tô Jodiando Tô Agora tô maltratando Tô Quero te ver Sobrio Que me viu sofrendo Quero te ver Beber O que me viu Bebendo Agora tô Jodiando Tô Agora tô 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 Te bebebendo Agora tô maltratando todo Quero te ver sofrer o que viveu sofrendo Quero te ver bebendo o que viveu bebendo Agora tô sentindo o todo Agora tô maltratando o todo Quero te ver sofrer o que viveu sofrendo Quero te ver bebendo o que viveu bebendo Aô, que eu senti aqui De boa! Agora tô sentindo o todo Agora tô maltratando o todo Quero te ver sofrer o que viveu sofrendo Quero te ver bebendo o que viveu bebendo Agora tô sentindo o todo Agora tô maltratando o todo Quero te ver sofrer o que viveu sofrendo Quero te ver bebendo o que viveu bebendo Eu senti aqui de boa Tô insuportado tanto tempo Tô ouvido da sua ingratidão Com as suas ameaças de separação Eu sei que te vergonho Não tô desportado tanto tempo Tô ouvido da sua ingratidão Com as suas ameaças de separação Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô É de me sofrer o que me viu sofrendo É de me beber o que me viu bebendo Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô É de me sofrer o que me viu sofrendo É de me beber o que me viu bebendo É sentimento É isso aí, Diego Silva aqui no programa TV Ele é muito malvado, né? Ele só quer maltratar as pessoas, você viu? Tá sério É, primeiro amarrar na cama Depois maltratar Aí não dá, hein, diretor? O seu parcero chará aqui é muito malvado, hein? Primeiro amarrar na cama, depois maltrata Depois o que vem agora, a próxima, a terceira? Depois fica ressentido A outra, a outra é mais pior que essa A outra é mais pior que essa, tá certo A outra é apaixonada, tá mandando pra esposa dele Manda um abraço pra esposa Daqui a pouco ela deve ter ligado, né? Vai fazer um coração pra ele Vamos lá, Everton Daniel Mais uma aí, Everton Daniel Simbora Vamos mais um modão chique demais Que se chama Porta do Mundo Porta do Mundo Vamos lá, uai Show de bobas Simbora aí, Valdir O som da viola bateu no meu peito Do eu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem no segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos que fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz O mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova Das coisas que fiz O milho de lugares passei Mas nunca pisei Em falso chão Cantando e interpreta a poesia Levando alegria Um dia a solidão Cantando e interpreta a poesia Levando alegria Um dia a solidão É isso aí Te vejo na TV Ao vivo O destino é o meu calendário O meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus braços são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É isso aí Everton e Daniel Aqui no programa Te vejo na TV Aqui ao vivo Últimos minutos Pra você ligar Jéssica já vai trazer O telefone daqui a pouco Pra você concorrer Aqui aos nossos brindes De hoje 3247 1010 Aqui O Diego vai cantar A última música Aí você canta A raridade Aí a gente encerra Com uma Pode ser? Aí encerra uma Tudo junto Vocês combina? Então vamos lá Diego Silva Qual que é a terceira música? Não lembro Não lembra? Então dá um play aí Diego Você falou que é pior A terceira música É surpresa Vamos lá então Diego Silva Como você te vejo na TV Agora sim né? Deu um pouco Oh deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto Na hora que a saudade Na hora que a saudade A verdade Na busca incessante De outro amor Encontrar Dando a chá Na saída Quero esquecer Quero esquecer Aô Opa Aô Baixa o velho Se tiver sorteio Vou deixar Eu pelo menos falar de nós Por um minuto Ouvir sua voz Nem precisa me perdoar Sabe Por um minuto Ouvir sua voz Por um minuto Ouvir sua voz Ouvir sua voz Vai me ligar Na hora que a saudade A vontade A apertar A busca incessante De outro amor Encontrar Tentando A saída Quero esquecer Se fosse fácil Apagar tudo assim A tanto Nossa história A metade De mim Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar Valeu! Isso aí! Essa é mais suave, né, Diego Silva? Essa é chique Chique demais! As três são chiques demais! Parabéns aí, Diego Silva, pela voz aí! Segunda vez no programa Aquele dia já entrevistei Você tocou umas modas gaúchas, né? No teclado, né? Isso mesmo! Você tem vários repertórios Bem... Bem diferente! Bem diferente! Parabéns! Vamos de raridade? É isso aí! Fazer essa música aí Composição minha Que se chama raridade E mandar um abraço Para as meninas Que seguem a gente Para as fãs aí Para a Vânia Para a Renatinha Que sempre está junto com a gente Para a Cris Para a Áurea Para a Fátima Para a Verônica, né? As meninas sempre estão junto com nós aí E essa música vai para vocês Meninas Raridade Raridade, Diego Salles Na tela novo Para você O gosto do seu beijo Ficou em mim O perfume do seu corpo Não sai de mim Adoro te tocar Adoro te envolver Te seduzir Sentir teu corpo estremecer Me entrego por inteiro Nosso amor é verdadeiro Necessito estar o tempo inteiro Com você Nosso amor é feito de verdade Não existe falsidade A paixão está no ar Nós fomos Feito um para o outro Joia rara Um tesouro Raridade encontrar Eu nasci Eu nasci Pra te amar O gosto do seu beijo Ficou em mim O perfume do seu corpo Não sai de mim Não sai de mim Feito de verdade Feito de verdade Não existe falsidade A paixão está no ar Nós fomos Feito um para o outro Joia rara Um tesouro Raridade encontrar Nosso amor é feito de verdade Não existe falsidade A paixão está no ar Nós fomos Feito um para o outro Joia rara Um tesouro Raridade encontrar Eu nasci Pra te amar Pra te amar Pra te amar O gosto do seu beijo É isso aí Everton Daniel Aqui no programa Te Vejo na TV Essa música Composição própria É isso? Composição própria A música minha É mesmo Se chama Raridade Você gravou com o tempo? Eu gravei ela No começo desse ano aqui É acústica A gente vai dando um trabalho Pra fazer a música completa Mas por enquanto É isso aí Fizemos acústica Ela bem legal Composição minha Letra minha Versão minha Tudo Melodia Fisto Arranjo E quem gravou Foi o estúdio Do menino São Guilherme O menino é muito bom E os interessados Que gostou da música Acessa lá no YouTube Lá vai estar a música Não está ainda Mas vai estar Bem feitinha Com gripe Certinho E é isso aí Obrigado Valeu Isso aí Esse é o Everton Daniel A Jéssica vai trazer Os telefones aqui pra gente Pra gente mandar os abraços Pro telespectador Que ligou Concorrendo aos brindes Do programa Te Vejo na TV Depois você combina Com o Diego Pra você encerrar Uma música Todo mundo cantando Bem alegre Pode ser? Demorou Tá certo Olha Não dá pra saber Quem teve mais ligação A Jéssica vai ter que me falar Quem teve Porque está empatado aqui Louco Quem teve mais ligações Jéssica O azul Teve mais ligações Equipe azul 10 pontos Então Diego Marca aí mais 10 pontos Pra equipe azul Eu acho que agora Está Nem lembro mais Como estava a pontuação 255 a 305 É isso aí Então 355 a 205 50 pontos a diferença Não é? Depois a gente soma Então Oi Eu vou falar como está Bem empatado Valdir Olha o Valdir Tá certo Diego Você divide a minha tela Com a do Everton Daniel Pra eu mandar abraço Pessoal que ligou aqui Torcendo para o Everton Daniel Aí eu vou falando Se vocês conhecerem Vocês podem falar Quem é o conhecido Esse aqui é nosso grande parceiro O Valdir aqui Esse é o Valdir Dá um close Dá um close Dá um close Hoje temos aqui Fazendeiro Dono de várias cabeças De galinha Temos aqui vários talentos Aqui no desenho artístico Aqui Ó O Elcio Ribeiro Jardim Clarice Ligou torcendo para vocês Obrigadão Claudete da Costa Também ligou Torcendo para vocês Gilanova Obrigado viu Claudete Julia Roste Do Promorar Ligou torcendo para vocês Juliana Obrigado Tamo junto Cida Turina Do Vila Nova Também ligou Aparecida Oliveira Aparecida Obrigado Aparecida Um beijo O Murilo Piatti Do Mirante dos Ovenes Está torcendo para vocês Juliana da Silva Da Vila Nova Também ligou Torcendo para vocês Ana Beatriz Paulina Da Vila Erineu Também torcendo para vocês Luzia Piatti Do Vossoroca Também torcendo para vocês E o Edson Roque Do Dominguinho Também ligaram Torcendo para vocês Valeu Obrigado Obrigado a todos Que ligaram para a gente Isso aí Agora divide a minha tela Aqui com a equipe azul Diego A equipe azul do Diego Silva É isso aí O pessoal Que ligou Torcendo para a equipe azul Olha aqui Primeira ligação Que a gente tem aqui Da equipe Torcendo para a equipe azul É a Neuza Rodrigues Do São Mateus É Votorantim São Mateus São Mateus Neuza Rodrigues Está torcendo para o Diego Silva Obrigado 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 De verdade Anania Ribeiro Do Vossoroca Obrigado Daniel Batista Aparecida Batista Jardim Clarice Obrigado Maria Lúcia de Lima Do Vossoroca Obrigado Eunice Piras Da Vila Erineu Chique Irene Marli Do Jardim Serrano 2 Chique André Paulino Da Vila Erineu Diva Rodrigues Do Jatai Obrigadão De verdade Maria Helena Do Serrano Também torcendo para vocês Olga Luzia Do Vossoroca Márcio Branco Do Vossoroca Também torcendo para vocês Cleide Maria Do Vossoroca Victor Pereira Do Vossoroca Também torcendo para vocês Amarildo Almeida Do Tatiana Mandar abraços Para o cunhado Odair E a Mauri E filho Lucas É isso aí Abraços para o cunhado Odair E a Mauri E o filho Lucas E o marido Almeida Do Tatiana Torcendo para vocês Obrigado gente De verdade Obrigado Agradecido Mesmo Obrigadão Aê seu Odair Um abraço para você Eu tenho medo de cenário Cair um dia Mas não cai né Só ameaça cair Mas não cai Se cair Não é mais Para o Top 5 Pelo menos Eu fico famoso Pelo menos É isso aí Porque todo mundo Foi o Top 5 Menos eu Olha isso aí Te vejo na TV Ao vivo Pelo canal Que é 10 Então 10 pontos né Ficou Como ficou o placar Jéssica Fala de novo 255 Para a equipe azul 305 Para a equipe Então 50 pontos de diferença Olha então Então 50 pontos de diferença Aquela hora era 60 Então Então se vocês ganharem Tem que dividir o sorvete Para todo mundo aí É isso Porque daí vai empatar Porque vale 50 pontos É Se empatar Empatou Então vamos então Para a última pergunta Valendo 50 pontos A última pergunta é assim É sempre um número Aquele que se aproximar Mais do número Ganha Se acertar exato Ganha 1 milhão de reais Brincadeira Brincadeira Aquele que se chegar mais perto Ganha 50 pontos Pode ser? Vamos lá então A pergunta Não precisa ser exato Tem que se aproximar Vamos lá A última pergunta Pausa aí Em que ano foi lançado A música O Menino da Porteira Ih O Everton Acho que sabe Exato Não precisa ser exato Tá É o mais próximo Aquele que chegar mais perto Em que ano Foi lançado É isso? É Em que ano Foi lançada a música Oi? Acabou? Já, calma aí Já, Diego Já Vai acabar o tempo A Jéssica vai apertar o Plim Plim Já? Já? Já Pode subir Vamos ver, Diego Quem será que vai levar? 50 pontos Mil Olha, é bem pertinho do outro Em 1960 Acha o Everton Daniel 1966 Acha o Diego Silva Agora se for Se for 63 Não está Lascado, hein Jéssica Não, se for 63 Olha o Diego lá O Diego gosta de fazer suspense com vocês Vamos ver Aí, aí, aí Diego Aí agora, hein Será que é? Quem será que vai chegar mais perto? Se for antes de 60 Vocês ganham Se for depois de 66 Vocês ganham Vamos lá então Valendo 50 pontos Quem vai levar o pote de sorvete pra casa? 55 Everton e Daniel Por 5 anos É isso aí Comemora 50 pontos Diego, é só você adicionar mais 50 naquele placar 50 pontos para Everton Mas se fosse o Diego aqui Eu estava apreensivo, hein Eu achei que era 1970, né Olha os papeizinhos aqui pra gente fazer o sorteio Isso, olha lá Um pedacinho, um pedacinho Sabe cantar essa? Sei Então a gente vai encerrar com o Menino da Porteira, então Beleza? A gente vai encerrar com o Menino da Porteira Com o dueto aqui do Diego Silva E a voz aqui do Everton e Daniel Olha lá o placar 100 pontos de diferença Até agora É o placar mais elástico que teve, hein 300 Não, semana passada também foi Tá certo Mas antes de encerrar com o Menino da Porteira Sabe cantar Menino da Porteira? Sim Então a gente vai encerrar com o Menino da Porteira A gente vai fazer o sorteio Porque tem 4 Deixa eu ver quantos brindes tem aqui Acho que tem 4 brindes, né Então aqui, ó Esses ganharam o pote de sorvete Da sorveteria urbana Aqui, ó Pega o pote de sorvete aqui, ó Obrigado Everton Everton Sabe onde é a sorveteria urbana? Tá no cartão aí Mas é aqui do lado É aqui do lado da TV Desceu a TV Você mora em Votarantino, sabe? Sabe onde é a sorveteria urbana? Então você leva lá Chupa a sorvete E vocês vão levar Olha aqui, o chefe vai ficar bravo com vocês Mas vocês vão ter um almoço lá no Pintaí Ai, ai, ai Tá certo Ganharam o almoço lá no Pintaí O almoço no Pintaí Obrigado, Keyla Obrigado, Heather Vamos fazer o sorteio, Jéssica? Pode vir Pega dois papelzinhos aqui Pega um Você pega um Pega um Pega um Pega dois, Everton Vamos lá Dois papéis Não, não Pega dois Depois a gente vai falar de uma vez só Isso Beleza Pegou Segura pra mim Vamos sortear o que, Jéssica? Primeiro Vamos sortear Trinta reais Na preta pretinha É homem ou mulher? Só fale se é homem ou mulher Abre aí Primeiro Se for mulher a gente vai dar a preta É homem ou mulher? É mulher Então a gente vai dar trinta reais na preta pretinha pra ela Quem é? Falei É a Daniele Aparecida Batista Daniele Aparecida Batista Isso aí, eu acho que é da Bilbore, não é? É a Dani Dani da Bilbore De Bilbore, queremos você aqui Bilbore Também pra participar do programa E o Natal tá chegando ainda Vai fazer aquela propaganda legal de Natal Vamos sortear agora um frango assado Fale aí quem ganhou o frango assado? Frango assado? A do bar do Cidoca Oh, beleza Maria Helena do Jardim Serrano Maria Helena do Jardim Serrano Torceu pra equipe azul E ganhou um frango assado A Dani torceu pra equipe azul também Agora vamos sortear um almoço no Pintaí Fale aí Juliana da Silva Bairro? Vila Nova Juliana da Silva do bairro Vila Nova Torceu pra equipe vermelha E ganhou um almoço lá no Pintaí E já vão levar a Juliana pra almoçar com vocês lá Agora um bolo É um bolo simples de chocolate? De coco? A pessoa escolhe? Um dos três Um dos três Então você pode escolher o bolo Um bolo simples de chocolate Não, é bonito Encomendar pelo telefone, tá? Telefone é 3243-1698 Mas você vai vir aqui, pega o vale Olha lá, o Diego tá inspirado hoje, né? É isso aí Então um bolo simples, quem ganhou, Diego? Vitor Pereira do Vossoroca Vitor Pereira do Vossoroca Vossoroca Eu acho que eu conheço esse Vitor Pereira, hein? Ganhou um bolo então, Vitor Ganhou um bolo Você vem aqui, pega o vale Depois você liga no telefone que tá aqui Pra encomendar o seu bolo Você vai poder escolher um bolo simples De chocolate ou de coco Ou iogurte com canela É isso aí Um bolo aqui Pela Magic Atelier Confeitaria E Confeitaria É isso aí Diego, aqueles créditos bem bonitos Ah, mas eu quero agradecer Considerações finais aí, Diego Obrigado por participar Importante é brincadeira Semana que vem eu nem lembro quem ganhou Né? Quem ganhou mesmo essa ano passada? Não lembro Nem lembro também quem ganhou essa ano passada Importante é brincadeira A participação do programa Fale de novo a agenda Telefone pra contato Quem quiser contratar E dê suas considerações finais aí Então meu telefone é 99842-0303 É só ligar pro Piado Vale Que tá, na verdade, me empresariando Investendo show pra mim É o Piado Vale É só ligar pra ele Vai tá agendando o show Tudo certinho No sábado que vem Aí a gente vai tá No show do Piado Vale Coração Sertaneja A partir das 21 horas E quem quiser Tá ligando ali 9842-0313 Gente, obrigado Obrigado Carlos Obrigado Everton De verdade, obrigado Já conheci ele faz tempo Rapaziada aí Eu também não sabia que era ele Que vinha vindo comigo aí Mas chique demais Muito bom ter passado né Esse pouquinho de tarde com vocês aí Gente, obrigado de verdade mesmo Até a próxima Obrigado aí aos parceiros aí Rapaziada chique Não entende nada Mas é chique Tá certo Tá certo Everton Fale ali no microfone Considerações finais Agenda Telefone pra contrato Tudo mais Então, meu telefone pra contato É 998-474-473 Quem quiser contratar É Everton Daniel aí E hoje estaremos lá no bar da piscina Fazendo aquele som gostoso lá E amanhã estaremos lá no bar do Luizão E quarta-feira no Pio 88 E toda sexta-feira no Botequim do Burga Né Obrigado aí pela participação Everton Daniel Casa tá de portas abertas pra você Obrigado a galera Obrigado a galera que ligou pra gente aí Que obrigado também a Aparecida Que ajudou nós aí Obrigado pela oportunidade no programa Em TV de Nativ E é isso aí Facebook Everton Daniel Isso aí Semana que vem é feriado Não estaremos aqui Mas na outra semana estará aqui O grupo Filhos e Maria Versus o Iavé Da Aparecida Nossa Senhora Aparecida E no dia 5 Estaremos aqui o Chonado Não, é dia 5 que eu marquei o Chonado Agora eu não lembro Só sei que dia 28 Teremos aqui duas equipes Da Igreja Católica Mais uma vez agradeço A participação de todos Obrigado pela audiência Obrigado Jéssica Obrigado Rony Queiroz Obrigado Diego Salles Diego Silva Também vai fazer parte aí No coral aí No Menino da Porteira Até semana que vem Com o programa Te vejo na TV Vamos embora aí Com o Menino da Porteira Cantar junto Junto com o Diego Isso Ele vai ficar lá daquele lado Isso Vamos embora O pessoal da casa aí também Devo trantinho aí Canta junto com a gente aí Vai lá Diego Vamos começar um verso Daí de faz outro Vamos lá então Verso de cada Oh solta a ideia Toda vez que eu viajava Pela estrada de Orofino Pelo longe eu avistava A figura de um menino E quando ia pra porteira Depois vinha me pedindo Pelo longe seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a moeda passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda E ele saia do lado Obrigado goiadeiro Que Deus vai me acompanhando Aquele setão lá fora Meu Deus É o dia do cão Os caminhos dessa vida Muito espia eu encontrei Mas tem um calmo mais No mundo que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu desprei Tem uma porteira fechada Em mim Eu não avistei Abriendo o meu cavalo Um ranchinho Pela chão Tem uma mulher churrão E saber qual horas estão Fui a ter o meio tarde Vês a cruz do estradão Quem matou o meu filhinho Que foi um dois em coração E foi um dois em coração Pela churrão